E depois de uma curta temporada gravando na Odeon, Luiz Gonzaga retorna à gravadora R.C.A. Victor em 1976 com o sucesso Capim Novo, ensinando esse poderoso afrodisíaco. Nem ovo de codorna, capuaba ou tiborna, não tem jeito não, não tem jeito não. Amigo velho pra você tem jeito não, amigo velho pra você tem jeito não, não, não. Esse negócio de dizer que droga nova, muita gente diz que aprova, mas a prática desmentiu. O doutor disse que o problema é psicológico, não é nada fisiológico, ele até me garantiu. Não se iluda, amigo velho, vai nessa não, essa tarde droga nova nunca passa de ilusão. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo velho o remédio é Capim Novo. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo velho o remédio é Capim Novo. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo velho o remédio é Capim Novo. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo velho o remédio é Capim Novo. É isso, será que Gonzaga tinha razão? Ovo de codorna e Capim Novo funciona? Será que o negócio mesmo é Capim Novo? Depois o marinês deu uma resposta, vocês conhecem? Nem ovo de codorna, catuaba ou tibórnia, não tem jeito não, não tem jeito não. Amigo velho, pra você tem jeito não. Amigo velho, pra você tem jeito não, não, não. Esse negócio de dizer que droga nova, muita gente diz que aprova, mas a prática desmentiu. O doutor disse que o problema é psicológico, não é nada fisiológico, ele até me garantiu. Não se iluda, amigo velho, Vanessa não, essa tarde droga nova nunca passa de ilusão. E foi sucesso, viu? Esse disco trazia muitas músicas legais, muitos sucessos incríveis, inclusive parceria com Dominguinhos. E continuava a saga do Afrodisíaco, né? Capim Novo, galera!